A candidata Ieda Crustos visitou nesta sexta-feira a fronteira oeste do estado. Ieda caminhou pelo centro de Uruguaiana, conversou com eleitores e cumprimentou o lojistas. Eu sou Ieda, fui e serei na próxima gestão. Acompanhada do prefeito do município, Sanchotene Felice, e do candidato a vice-governador, Berfrã Rosado, Ieda ouviu as reivindicações da Câmara dos Dirigentes Logistas da cidade. A candidata também disse que sua administração está ajudando a reduzir o custo de vida no Rio Grande do Sul. Mas fez o que prometeu. A gente prometeu que o Rio Grande do Sul teria um governo que faria o Rio Grande do Sul entrar numa era virtuosa. Para estar fazendo estrada, escola, hospital, pagando um aumento salarial lá de 1995 e ainda reestruturando todo o sistema do serviço público. Ieda participou ainda de uma mobilização na sede do PSTB de Uruguaiana. Ieda participou ainda de uma mobilização na sede do PSTB de Uruguaiana.